As palavras hindu e hinduísmo são escritas com H, e como na língua portuguesa essa letra não tem valor fonético, ela não é pronunciada. Para entender melhor a origem desses termos, nesse texto, vamos levar em conta, em algumas partes, a pronúncia como é feita no inglês, hindu e hinduísmo. Em primeiro lugar, deve ser mencionado que a palavra hindu não se encontra em nenhuma escritura clássica da Índia. Também não é encontrada nos clássicos idiomas como sânscrito e tamil. A palavra hinduísmo não tem origem na Índia. Ainda assim, todas as tradições tão diversas como o shivaísmo, o shaktismo, o vaishnamismo e o jainismo, são chamadas de hinduísmo. Isso pode até ser uma forma mais conveniente de se referir à religião tradicional da Índia, mas não é o correto. Srila Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, fez o seguinte comentário a respeito. A palavra hindu não é encontrada na Bhagavad Gita. Ela também não existe na literatura védica. Foi introduzida pelos muçulmanos de regiões próximas à Índia, como Afeganistão e Pérsia. Existe um rio chamado Sindu, na fronteira com províncias do noroeste da Índia, e como os muçulmanos não conseguiam pronunciar Sindu de forma correta, eles insistiam em chamar o rio de Hindu, e os habitantes também da mesma forma. A explicação de Prabhupada é bem conhecida entre estudiosos da tradição indiana. Nos sete sistemas da filosofia indiana, por exemplo, Panditirajmani Tigunati escreve as seguintes linhas. O uso popular do termo hinduísmo não corresponde ao seu significado original. Quando Alexandre o Grande invadiu o subcontinente por volta do ano 325 a.C., ele atravessou o rio Sindu e o chamou de Indo, o que era mais fácil para os gregos pronunciarem. Depois disso, as forças da Macedônia de Alexandre chamaram a terra ao leste do rio de Índia. Mais tarde, os invasores muçulmanos chamaram o rio Sindu de Rindo, porque na língua deles, o persa, o som do S é convertido para o H. Assim, para os invasores, Sindu se transformou em Rindo, e a terra ao leste do rio ficou conhecida como Hindustan ou Hindustão. O conceito também é mencionado pelo historiador C.J. Fuller, que destacou o fato de que a palavra hindu originalmente significava algo geográfico e não cultural ou religioso. Além disso, ele menciona o uso dessa palavra para separar muçulmanos dos outros povos da Índia. A palavra persa, hindu, deriva de Sindu, o nome sânscrito do rio Indo no Paquistão. Originalmente, ela significava nativo da Índia, a terra ao redor e além do Indo. Quando a palavra hindu entrou para o idioma inglês no século XVII, ela foi usada para denominar qualquer nativo do Hindustão ou Índia. Mas gradualmente, passou a significar aquele que mantinha a religião nativa e não fora convertido ao Islã. O uso do termo hinduísmo para designar a religião se deu no início do século XIX. Colocar o sufixo ismo é, em parte, um produto do pensamento orientalista ocidental que rotulou o hinduísmo de forma errada nos mesmos moldes das religiões ocidentais, especialmente o cristianismo. Assim, usar o termo hinduísmo para englobar as muitas religiões da Índia é comparável a ignorar as diferentes orientações religiosas existentes no Ocidente e colocá-las arbitrariamente sob uma mesma bandeira. Legenda Adriana Zanotto